Oi galera boa noite estamos aí domingo 23 de abril né de 2023 às 10h35 da noite pelo zebra certo vocês podem ver no cantinho da tela escrito zebra ali então isso aqui tá numa das maiores aí aplicativos de Twix do iOS do Geobreak da região né E aí tá uma notícia nova aqui do site Mac Rumor certo vou deixar para vocês na descrição o link dessa página certo para quem quiser ver e é nada mais e nada aquilo que eu já falei com vocês certo gente esse vídeo que vai ser rápido certo só para deixar vocês atualizados porque aí eu tava falando aí que o S17 ia vir para acabar com a casa aí dos vendedoresinho de certificado né nada contra quem vende honesto igual motoca assim certo mas estão os caras aí fazendo tramóia você sabe de quem que eu tô falando é que eu tava padrinho nos tempo atrás aí só que começou a revogar certificado da galera é comprar rei tezinha aqui para o meu canal aqui esses caras aí que você já estão conhecendo né E o que que eu falei com vocês lá na época lá que eu esperar sair outubro né ou então a WWDC né igual o capa tá falando comigo no grupo até um pouco mais cedo aí eu nem achando que esse negócio ia sair aqui a publico para a galera né saiu certo e a notícia gente é das melhores possíveis tá falando Mac Rumores certo a Apple não é o S17 permitirá pela primeira vez que os usuários do iPhone iPhone quanto fala é iOS tá gente é porque iOS no passado era iPhone OS você é depois que veio iPad aí botaram para iOS certo mas aí agora tem iPhone OS e iPad OS mas não vem ao caso mas toda vez que vem usuários usuários do iPhone e iOS tá gente baixem aplicativos hospedados fora da sua App Store oficial o que que é isso gente aplicativo de terceiro certo de acordo com o Mark Gurman da Bloomberg certo também conhecida como side loading né aplicativos fora da App Store né a mudança permitiria que os clientes baixasse aplicativos sem precisar de usar App Store tá vendo gente vamos ver se esse negócio acaba né vamos ver se acaba por bem ou por mal né o que significaria que os desenvolvedores não precisariam de pagar as taxas de 15 a 30 porcento da Apple a lei de mercados digitais a DMA da União Europeia que entrou em vigor em primeiro de novembro de 2022 exige que as empresas Gatekeeper né Abram seus serviços e plataformas para outras empresas de desenvolvedores que que é Gatekeeper né pulo de de Gate é chave né prisão né para cair fora né gente dessas amarras que a Apple tinha certas tinham várias empresas que fazia isso o Android não é a Samsung e o Google aí com o Android não é dessas né que tinha aquela aquela chave como é que se fala fonte de terceiro né como é que é eu esqueci o nome ali que fala fontes desconhecidas né nos ajustes do Android que a gente liberava ali para instalar tudo fora da Play Store né aí tava Apple aí outras empresas eu não sei outras acho que de celular só tem a Apple e o Android mesmo não sei se eu tô falando nas neira aqui certo que eu tô tô por fora de outras empresas mas aí tem muitas aí certo que ficava com essa gracinha né da gente poder estar lá só dentro da loja dela ali e era uma coisa que a Apple já deveria ter desde os primórdios dela 2008 ali com o Jobs vivo ali né antes disso até que o sonho do Jobs era que a Apple fosse uma empresa de alta segurança assim mas que fosse aberta para o pessoal instalasse o que quisesse e personalizasse o que quisesse nos seus aparelhos lembra que eu já falei tanto é os primórdios do Cid lá quando chamava aí Cid já cansei de contar essa história que o Cid era para ter vindo dentro da App Store e o que aí os herdeiros do Jobs não fizeram agora tem que fazer por força da União Europeia queira ou não queira se é não só da União Europeia mas Estados Unidos também e um monte de países aí não foi processando isso por causa disso né já era para ter caído na graça né aí gente tá falando aqui que o DMA certo que é o a lei de mercados digitais inglês certo terá um grande impacto nas plataformas Apple e pode resultar na Apple fazendo grandes mudanças na App Store mensagens FaceTime Siri e muito mais a Apple está planejando implementar o suporte de Sideload para cumprir os novos regulamentos europeus até o próximo ano de acordo com Gourmand certo Gourmand deve ser algum do dos cara cabeça-chefe aí se mudar é pois não sei né não sei quem que esse cara se alguém souber deixa no comentário e que agradeceria certo aí tá falando que a Apple alegou que o Sideload minará as proteções de privacidade e segurança que ela velha história que a Apple que não sei o que que pro compromete 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 mas uma coisa é fato cara até hoje eu sofro quem tá dentro do meu grupo telegram sabe muito bem que eu tô com com cache aí no meu aparelho que eu não sei aonde fica já formatei não adianta o WhatsApp o Atuzio não abre mais só que meu minha atualização tá inspirada que eu tenho que atualizar na App Store enfim até hoje quem é usuário de iPad assim como eu quem for usuário de iPad sabe muito bem que eu tô falando é o WhatsApp é só para iPhone e quem é dono de iPad que se lasque já no Android não o WhatsApp funciona tanto em tablets quanto smartphones né então por que que só na Apple tem esse negócio né então assim como WhatsApp a gente usa o Atuzio no caso da iPad que é o que tá tá bugado aqui no meu também mas por que que a Apple fica privando por sacanagem certo queria WhatsApp fosse ali só para usuário de iPhone né é privativo para iPhone quem tem iPad casa já cansei de falar isso que trabalha que precisa do aplicativo ali tem um iPad para trabalhar melhor ali no seu Home Office não pode trabalhar porque não tem um iPad no aparelho né então já era hora da Apple liberar para falar isso né não só por causa do Atuzio mas por causa de muitos outros problemas né assim como também algumas diretrizes aí que o pessoal vive pulando YouTube aí para tentar me dar strike falando que Geo Break é proibido não já cansei de falar não é o Geo Break que é proibido esse Geo Break veio para personalizar o sistema da Apple todo mundo sabe isso desde o lançamento do iOS lá em 2008 o problema é o seguinte que muita gente aí muitos desenvolvedores aí no Geo Break fizeram tweaks para hackear o sistema como a Apple certo aí esses aí deveriam ser se banidos mas quem fala aqui de tutorial de o break para personalizar aparelho não tem nada a ver com essa bagaça então é ótimo a Apple tá liberando esse ano para acabar logo essa palhaçada também certo é o que eu acho que muita gente já sabe né aí tá falando as quais usuários iPhone confiam deixando as pessoas vulneráveis a malwares fraudes rastreamento de dados e outros problemas tu conversa fiada né gente no entanto a Apple deve cumprir né que a lei aqui dos mercados digitais não DMA ou corre o risco de multas até vinte porcento de sua receita global se as leis da União Europeia forem violadas esse ano é um ano limite para Apple se ela esse ano não botar isso ela vai combar vinte porcento de todas as suas vendas na União Europeia e os países que estão querendo processar ela é isso entendeu gente em um relatório de dezembro de dois mil e vinte e dois gourmand disse que a Apple estava considerando implementar requisitos de segurança como verificação que um processo pelo qual poderá cobrar uma taxa em vez de coletar dinheiro das vendas de aplicativos a Apple tem um sistema de verificação no Mac que permite que os usuários estejam seguros e quanto lhes dão acesso aplicativo fora da Mac App Store isso aí para quem tem Mac certo tem algumas taxinha lá que a gente tem que pagar lá entendeu tem esse negócio de certificado aí que já é um roubo né já cansei de falar para que que o certificado foi feito quem quiser vender de forma honesta e pelo Apple developer venda só que mesmo essas vendas e sabe que é falcatrua né gente porque que veio o certificado tem sempre bater nisso para desenvolvedores de aplicativo ali pelo Apple developer poder fazer seus aplicativos e os certificados que os cara vende era o direito dos desenvolvedores passarem sem sem de certificados para aparelhos específicos poder testar os seus aplicativos suas versões betas antes de do Apple Connect antes do Apple Connect para App Store certo então esse negócio de venda de certificado certo certo tá nesse ramo aí por isso que eu desço o pau e quem vende certo de forma desonesta como assim desonesta Ítalo tipo assim né Donkey Kong né para não falar o termo aí né o Donkey Kong quem não sabe do Donkey Kong aí né enfim ele é desonesto fez parceria com o cara que é dono do Mac aí não passou o dinheiro para ele aí foi né quebrando todo mundo aí revogando certificado de todo mundo comprou com ele sabe safadezas e mais safadeza certo e fora outras coisas que eu nem preciso falar né quem entende aí o rolha certo quem já entendeu aí que eu quero dizer estamos aí né gente e aí tem essas taxinhas eu acho besteira esse negócio de certificar tem que cair mesmo a Apple tem que liberar geral igual era lá no iOS 8 antes do iOS 9 quem é da época lá dos 32 bits lá que viveu até o iOS 7 8 ali sabe que era de liberar tipo geral tinha vexere na praça tinha a PP cake tinha tudo aí depois começou a iOS 9 começou esse negócio aí dessas lojinhas aí certo como vexere a PP cake aí querer cobrar também dinheiro do povo aí aí os caras falando que é saem nem era pago nunca e saem nem foi pago certo o que que acontece que os cara já vendia certificado e o pessoal nem isso acha que você aí sai nem era pago nunca foi certo outra também outra mentira também Scarlett nunca foi pago você sabe muito bem disso enfim eu não preciso nem falar mais aqui que isso já tô cansado de falar que no canal já cansei entendeu já é até caso batido já aí tá falando se outros países introduzir legislação semelhante lojas de aplicativo alternativas poderão se expandir além da União Europeia os Estados Unidos por exemplo estão considerando uma legislação que exigiria que a Apple permitisse o side loading ou seja até os Estados Unidos né já estão considerando também fazer essa legislação então já é bom que a Apple libera geral certo se os Estados Unidos é permitir essa liberação o que que acontece eu não vou sofrer mais por causa de que o meu iPad que quem não sabe sabe comprei na Black Friday 2018 dos Estados Unidos certo do Amazon certo do site do Amazon quem não sabe a minha aí de Apple aqui é norte-americana então cara tudo aqui estaria liberado para mim só o pessoal aí do do Brasil aí certo das é que estaria né ferrado né se não fosse assim mas eu acho que a Apple já vai liberar geral certo no início vai liberar para União Europeia e Estados Unidos como vocês estão vendo mas ela deve liberar para geral já para não sofrer mais sanção nenhuma que aqui no Brasil aqui vocês já não sabe deixa eu contei esse caso aí já tá aquele deputado lá de de São Paulo né o famoso russo-humano né como o pessoal chama de russo-manco aí né eu até gosto dele tudo tá querendo arrumar treta com a Apple um tempo atrás aí porque ela não tava botando carregador né na caixa não sei se vocês não sabem quem sabe dessa história né se ele já tá com isso aí imagina quanto ele souber desse negócio aí dos aplicativos de terceiro que a Apple bloqueia aqui libera entre os países de fora tudo entendeu então antes que esses cara aí tipo ele assim já começa a querer processar Apple aqui eu acho que a Apple já vai liberar geral até porque no momento que a Apple libera no país de fora é fácil aqui dos usuários aqui dos países aqui de cá liberarem isso aí certo vai vai surgir aí ferramentas aí para fazer isso no futuro certo mesmo se você estiver fora dos Estados Unidos da União Europeia e a Apple você sabe muito bem quando nas primeiras versões do iOS 16 esse Ditkuk tá aí que permite acesso root aplicativo já era Apple testando certo então só tem esse exploit aí graças esses testes da Apple então você já tem isso aqui nos os aparelhos aqui do Brasil aqui a gente aí com o iOS 16.1.2 para baixo aí 16 até o 16.1.2 tem isso então porque que impediria dos aparelhos aqui no Brasil terem entendeu então se já tá aí é global isso para globalizar certo então não não considerem a partir de outubro desse ano que a Apple não vai liberar não que vai certo já tá mais do que falado né isso aqui não é certo um rumor igual que o site fala que repulmou né porque já tá aqui ó comprovando que no iOS 17 a Apple vai permitir permitirá tá né no futuro né tá no verbo que futuro mais afirmativo né permitirá né se fosse ainda dúvida poderia permitir certo então quem sabe de português sabe muito bem do que eu tô falando né gente então é isso gente boa noite gente isso aqui não é novidade para ninguém só queria avisar porque saiu isso aí certo e foi ainda nessa segunda-feira né ou seja ainda já quase uma semana eu não tinha visto ainda vi hoje pelo zebra entrei no zebra hoje até uns dias quando eu entro no zebra e é isso gente vou deixar para vocês na descrição certo que eu vou até abrir lá clicar nele lá para voltar nele para vocês ver que tá nele aqui mesmo certo aqui ó tá aqui ó aí vou aqui mudanças certo para vocês ver que não aqui não tem conversa não tem história certo aí tem um monte de notícia aqui certo vou ver que eu posso falar com vocês aqui mais para frente né tem umas coisa legal aqui e aqui tá a história que eu tô falando com vocês agora do iOS 17 que eu sou for aqui vai cair numa página no redati certo que no redati vai ter aquele link aqui lá daquela página do mac rumores né que vocês vê aqui e aqui ó tá aqui o link aqui que eu fui para lá então sim gente então é tá mais que confirmado vou deixar o link na descrição para vocês caso queira falar que é fake news minha né traduzam aí com o português br certo no asinho que tem aí cima da aba do safari de vocês e é isso gente tudo de bom boa noite a todos espero que gostem até a próxima se Deus quiser abraços aí e fiquem com mais essa aí quem tava duvidando de mim falando que eu tava de fake news aqui abracinhos certo nos vemos na próxima